Os mineiros rumo ao estrelato, dois jovens que sonhavam conquistar as telonas, já deram o primeiro passo. Foram reconhecidos por quem entende de grandes produtões cinematográficas e agora caminham para aumentar a lista de nomes do cinema brasileiro reconhecidos internacionalmente. César tem 25 anos e Tiago 24. Eles são primos e apaixonados por cinema desde criança. Juntos olham os cartazes de sucessos de Hollywood e apostam. Em breve, o filme deles também vai estar aqui. É um projeto muito ambicioso, mas eu acho que a partir do momento que você tem uma ideia, que você tem uma visão e que você acredita nela, não tem nada que vai entrar no seu caminho. O que já entrou para a carreira da dupla de mineiros foram vários prêmios, até no exterior, pelo curta folha de papel, que mostra como o dinheiro move o mundo. Eles prometem rodar um longa metragem nos Estados Unidos, mas ainda não conseguiram patrocínio e nem assinaram contrato com nenhum estúdio. Só que conseguiram algo talvez mais importante que tudo isso, o apoio de um grande nome de showbiz. Ele atua por detrás das câmeras. Bob Moresco esteve à frente de dois vencedores do Oscar. Produziu Menina de Ouro. E roteirizou Crash no Limite. Eu não acabei de pedir para que você não me trate feito criança. Ele nos apadrinhou. E ter a chancela, ter o nome do Bob Moresco por trás desse projeto, abre portas. E foi isso que aconteceu. César já se mudou para Los Angeles, mas a referência continua no Brasil. São cineastas daqui, como Fernando Meirelles, de Cidade de Deus, e José Padilha, de Trova de Elite. Fala agora! Fala! Fala! Esse ritmo ágil e eletrizante é o que a dupla promete para um novo filme, que será inspirado no curta-metragem Folha de Papel, que deu sorte aos mineiros logo de cara. São seis personagens, não tem personagem principal, que se relacionam e que estão... Cada um atrás do seu sonho. E a pergunta que a gente faz é, até onde você vai pelo seu sonho? Eles sabem exatamente onde querem chegar. As telonas de todo mundo. E se tudo der certo, até o final do ano que vem.